Fala pessoal, beleza? Pessoal, você que está pensando em fazer um projeto de cerca elétrica para conter javali O local é distante e não tem ponto de energia Dá para usar um sistema utilizando placa solar Nesse projeto com placa solar, esse eletrificador com placa solar Vai precisar de uma bateria Qual bateria escolher? A bateria pode ser automotiva comum, não precisa ser estacionária não Se você quiser vai dar um pouco mais de longevidade A durabilidade da bateria Mas a automotiva comum funciona muito bem, 12 volts O detalhe é o tamanho da bateria Qualquer amperagem que eu vou escolher vai depender da potência do aparelho Aparelhos com mais joules precisam de mais amperagem Porque vai consumir mais energia Mas tem uma noção, um aparelho de 12 joules liberados Que é um aparelho bem forte, faz 60 km cerca aproximadamente Vai precisar de uma bateria de no mínimo 100 amperes Tá jóia? Grande abraço, até mais!